Uma casa foi completamente destruída pelo fogo na noite desta última quinta-feira no bairro Világio do Sol 2. O corpo de bombeiros foi acionado e tentou combater as chamas, mas a residência foi consumida pelo fogo. Os bombeiros ainda tiveram que agir com rapidez e evitar que o fogo atingisse casas vizinhas. As primeiras informações eram de que uma mulher teria ateado fogo em seu próprio corpo e depois o fogo teria se propagado para a residência. Porém, essas informações foram desmentidas pela própria moradora do local, que conversou com a nossa equipe. Isso aí não é verdade, né? Porque aí todo mundo chegou aqui e os vizinhos tudinhos achando que eu estava queimado mesmo. Mas isso aí não foi. Muita gente para que foi vela acesa, mas não foi. Mas assim, eu tenho uma suspeita que eu fui ameaçada dois dias antes. Dois dias antes, na terceira vez, minha casa pegou fogo. Então, tem assim, um porém, né? Que eu sei assim, eu quero provar, vou dar na delegacia e vou querer a prova. Porque não pode ficar assim. Isso aqui era onde eu morava. Meu irmão me deu só para pagar energia. Aí acontece isso aí. Meu irmão foi para o Rio de Janeiro e ainda avisou. E eu disse, cuida da minha casa. Eu vou deixar você só para pagar energia. E aconteceu isso. Agora a gente está falando que eu taquei fogo na casa. Dizem que eu taquei fogo na casa. Aí foram uns falando que outros me matei. Mas isso aí, ó. Eu não tenho parente. Agora ali tinha documentos, roupas, tudo? Tudo, tudo. Eu estou com essa roupa aqui, ó. Eu, ó. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Gilda confessa que é usuária e diz que pretende se internar e poder ter um futuro melhor. Eu sou, mas agora eu vou me internar com vergonha do que aconteceu. Eu quero mostrar para o meu parente que eu sou mais eu. Eu vou ser gente um dia, mas nem aqui eu quero voltar mais na terra deles. Não quero. Vale a pena ressaltar que em janeiro deste ano, Gilda matou o próprio marido a pauladas na residência. Mas ela alega legítima defesa. Gilda ainda afirma que o incêndio teria sido uma vingança. Mas isso aí não foi modo de droga, não. Isso aí foi vingança. Isso aí foi vingança e eu sei que vai pagar por esse crime. Porque amanhã eu vou lá da B.O. Porque... Não aguento, não. Não aguento, não. Obrigado.